Ah, o presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida, não é assim? Irresponsável, ele é maluco, ele é genocida, porra, pau, não, que é borróida! Esse é só um trecho de um episódio do Medo e Delírio em Brasília. Pra escutar na íntegra, segue a gente no seu agregador de podcast favorito. Bora passar raiva? Bora! 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 Bora!